O Jardim Botânico foi pensado em uma forma de representar as diversas regiões do Estado com seus diferentes hábitats. E então aqui você pode encontrar diversas plantas exóticas também, de outros locais, mas que contextualizam o que o Rio Grande do Sul pode proporcionar. A gente tem muitas espécies ameaçadas em extinção, que são preservadas aqui como patrimônio genético do Estado. Então a gente consegue contemplar muitas espécies aqui. O próprio butchá, que é um símbolo nosso, o símbolo do Jardim Botânico é uma planta de butchá. Hoje nós estamos aqui na oficina de cultivo de orquídeas. Então nós temos primeiro uma parte teórica que já foi ministrada e agora nós temos a parte prática, onde pessoas da comunidade com diversas formações, temos alunos estudantes de biologia, donas de casa, farmacêuticos, várias pessoas que se interessam pelas orquídeas. Então nós estamos dando o cultivo delas. Eu adoro plantas, né, de todos os tipos, mas com orquídeas particularmente eu tenho poucas experiências. Nossa, é uma emoção, né, a gente viveu um momento de incerteza, sem saber o que ia acontecer, qual ia ser o destino disso tudo, né, toda essa riqueza, né. E hoje estar aqui, estar vendo as pessoas empenhadas e fazendo o que gostam, é maravilhoso. Então hoje a Secretaria do Meio Ambiente, ela administra todas essas atividades que eram então desempenhadas pela Fundação Zobotânica. O Jardim Botânico, ele nunca esteve fechado, né, nem o Museu de Ciências Naturais. A gente, na verdade, através dessa nova administração, começou a investir mais no parque, propriamente dito, para acolher melhor os visitantes. Legenda Adriana Zobotânica